Tô mais caseiro, diminui o álcool, troquei até as rodas no meu carro Supermercado, troquei a lista, tem caixa de leite no lugar da caixa de latinha Sou exemplo da casa, tem dois pequeno na área Todo meu tempo agora é só deles, dos dois e da mãe deles Da garrafa pra mamadeira, da balada pra pula, pula e o carro e na areia Tô mudando, tô feliz, dá pra ver, quando tiver filho cê vai entender